oi rapaziada beleza para quem não me conhece sou cleitão está começando mais um vídeo novo no canal galera tive uma ideia assim é o seguinte começar a criar assim os vídeos da semana que seria os vídeos da semana os recebidos pelo whatsapp entendeu só soltar os diversos vídeos a equipinha no whatsapp né nos grupos no meu pessoal e tudo mais entendeu no pv certo soltando aí aí sempre vai ter uns vídeos diferenciado aí pelo mundo pelo brasil e tudo mais fechou é ligado oi 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 do Mike Ari Obrigado. E se não der certo, partiu, segundo plano A gente compra um banco, sai legalizando E se não der certo, a gente pode ir pra amanhã Mudar de novo, comprar um Mustang pra te procurar Ou então vamos no mirante ali, nós dois se aplante Que o importante vai acontecer de qualquer jeito A gente compra um banco, sai legalizando A gente compra um banco, sai legalizando A gente compra um banco, sai legalizando Música 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 Música